Olá amigos, em Estrela, Rio Grande do Sul, aqui nós estamos na comunidade Arroio do Ouro, junto com a família Malman. Aqui era uma lavoura de milho prestes a ser feito silagem. Olha o que que sobrou da lavoura de milho. Aqui amigos, é algo, é uma cena de guerra, é uma cena inimaginável. Olha aqui no meio da lavoura, aqui vocês tinham o carretão de vocês ali, que vocês tiraram. E o trator do vizinho veio rolando de onde? Lá da casa, lá em cima, até perto de casa ali. A árvore enorme, pegou ele e veio rolando. E veio rolando. Esse pulverizador é de vocês? Não, é do vizinho ali. É do vizinho também. Olha onde é que veio os equipamentos. Dá só uma olhada para esse aqui. E aqui amigos, é um pouco da dimensão. Isso aqui é uma catástrofe nunca imaginável. Olha onde é que você enxerga aqui, estão vendo? É uma área muito grande. São as áreas mais férteis que tem. São nessas regiões, ao redor é tudo moro. E aqui tem os campos férteis, que são, digamos assim, a parte mais agricultável que tem. Olha aqui amigos, quantos equipamentos, tubo. Cano de concreto ali, ó. Cano de concreto. Coisa que veio de longe. E olha aqui, você caminha no meio, ó. Olha só esse aqui. Aqui já tem um pouquinho de lama. Lama junto, né? Mas a grande parte é a linha. Olha aqui, aqui era de uma casa, uma decoração, ó. Uma flor. Viu, não é? A gente pensa, não, é uma pequena região, é na beira do rio. Olha o tamanho da destruição. E o pior de tudo, amigos, os animais. Quem não vendeu animais, vai comer o quê? Aqui os animais estão soltos, aí, ó. Não tem? Vamos comer o quê? Lá tem um pouco de feno lá, estucego. Lá tem um pouco. Que veio de doação. Olha a importância da doação de feno, pré-secado, milho. Vai comer o quê? Olha aqui mais equipamentos. Ó, e aqui, nossa, olha lá, na lagoa, quantos carros tem dentro da lagoa? Nossa, as lavouras são sete, o meu guri contou, meu filho. Sete carros dentro das lavouras de vocês? A gente planta lá em cima também. E veio de onde esses carros, não se sabe? A mulherinha são dos vizinhos, né? Vieram rolando, né? Olha que coisa incrível. Olha lá, tem mais carros ainda. Só que tem três. Tem mais afundada. Ah, na lagoa, por favor, planta. Tem mais. E quanto tempo para conseguir voltar a essa terra ser fértil? Tem. Aqui não entrou tanta areia, pelo jeito, né? Não é tanto. Lá pra frente foi mais. Aqui? Já entrou um pouco de lama, pelo jeito. A lama já é mais fértil. O grande problema deles é a areia. A areia. Mas olha só, aqui no meio da lavoura, ó. O que que tem ali? Uma cadeira? É uma cadeira, pelo jeito. Era uma cadeira, ó. Uma cadeira. Não, e olha aqui, ó. Olha onde que nós estamos. Estamos no meio da lavoura. Olha os tubos de concreto. A sereia de luz não sobrou nada. Levou tudo. Aqui sim. Aqui e até ali sobrou. Dali pra frente eles trocaram tudo. Tudo passo novo. Trocaram tudo novo. Olha a tábua. No meio da lavoura, olha só. Vai ter que começar do zero, sabe? Vai ter que primeiro recolher os entulhos do meio da lavoura. Depois disso, planar as lavouras. Pra começar com o sistema convencional. Porque olha, ficou totalmente desnevelado conforme pegou a água da chuva. É uma cena inimaginável. Tem um cartão do vizinho lá pra baixo. Se não, quase. Dá uns 600 metros aí pra baixo. Que foi embora. O vizinho. Aquela cama da minha rolou até lá embaixo, né? Pelo certo, né? Pelo certo. Aonde que foi parar? É uma loucura, sim. Aqui a estrada foi limpada, né? Pra poder passar. Quantos dias sem luz vocês ficaram aqui? Não tem luz ainda aqui. Não tem? Ainda não. Mas já faz 20 e quantos dias? É, 20 e poucos dias. 20 e poucos dias sem luz. Eu tenho um gerador, mas ele tá no conserto. Eu vou ter que ir. Tá pronto ainda, né? E aqui a soja é de vocês? É, isso aqui era nosso. Olha como que ficou a lavoura de soja. Dá uma olhada. Que tristeza. Literalmente enterrou. Tá brotando. Tá brotando tudo. E tudo isso aqui foi dejetos que veio pela água do rio. E ficou alagado uma área gigante, trancou a saída. O que que acontece? O rio leva tanto entulho que levantou aonde que sai terra, areia. Então, tem que cavocar de novo, fazer a saída. Isso era uma lavoura de soja. É linda essa lavoura aí. É uma cena de guerra, amigos. E é uma região muito grande. E daqui, dessa região, vocês estavam aqui que foram socorridos de bairro. Vocês estavam em 19 pessoas? 19 pessoas. E ficaram quanto tempo pedindo por socorro, pedindo por resgate? Olha, isso foi quase dois dias, né? É que um dia anterior choveu. O helicóptero encerraram, né? Porque é perigoso, assim. Eles não fazem resgate. Aí demorou, né? Daí o patrão da minha nora, né? Conseguiu, né? Dois barcos de morotiro. E veio aquele outro à deriva, né? Aquele barco à deriva que salvou, né? Salvou nós. E era grande, né? Não sei quantas pessoas, acho que umas seis, sete pessoas colocamos ali. Mais, acho que umas oito. Aí veio aqueles outros barcos, um pouco menor. Fomos entre 19 lá para morotiro. Doida, defesa civil. E, amigos, essa é a situação de muitas áreas do Rio Grande. É uma sensação de desespero. Uma sensação de impotência do ser humano. Exatamente. E aí fica algo para nós refletir. Muitas vezes nós reclamamos de qualquer coisa. Ah, eu perdi um pedaço. Não foi boa safra. Gente, nossos problemas são tão pequenos. Olha aqui os equipamentos de vocês. Molhou tudo. Tudo. A casa. Tudo, tudo, tudo. Você foi tudo. O soja. O soja está aqui, ó. O milho que ia ser feito silage. As lavouras. Isso aqui, amigos, vai anos para reconstruir. E sabe o que é mais complicado daqui a pouco? Já tem outros assuntos e o pessoal fica totalmente desamparado. Aqui eles vão precisar de ajuda por muitos anos. O governo precisa renegociar as dívidas. Como que vai pagar aqui? Você vai ter que ter todo um trabalho nesse solo para reconstrução dele. E, amigos, é de chorar. Mas não está morto quem peleia. Eu já vi o povo do Rio Grande plantando flor, limpando casa, pensando no futuro. Se Deus quiser, um dia as coisas voltam a ser o normal. Não podemos desanimar, né? Nós temos que pensar positivo. É isso aí. Aquele abraço, amigos. E aí E aí